O Problems vai desativar o canal dele Galera, quer dizer então que eu fui demitido? Vou ter que voltar a morar na rua Tem algo muito estranho nessa história Eu vou ajudar vocês a entender o que tá acontecendo Se vocês vieram no YouTube pesquisar Problems Vocês vão ver que ele tá até sem foto de perfil E ele postou esse vídeo aqui falando que ele vai desativar o canal Mas pra quem é fã do Problems, fica tranquilo Até o final desse vídeo a gente vai achar uma solução Ou eu tô na rua Por isso que eu criei essas 6 caixas misteriosas Com os principais motivos do que pode tá acontecendo E nessa caixa azul aqui, tá o que eu acho que é o principal motivo Do Problems ter retirado a foto de perfil do canal Então sem muita enrolação, vamos assistir o vídeo juntos primeiro E depois eu vou abrir todas essas caixas com vocês É, o vídeo já começa com o Problems com uma skin cinza E o rosto meio apagado Eu mudei a foto de perfil do canal Eu deixei aquela foto preta e branca Também mudei a minha skin É, ele realmente tirou a foto de perfil e mudou a skin Mas a gente quer saber o porquê Eu queria ser bem claro com vocês Porque a gente tá aqui já há 3 anos juntos E faz muito tempo, viu? 3 anos de Problems Trazendo felicidade pra todo mundo Tornado aqui do Problems e a turma e tudo mais Então eu queria deixar avisado com antecedência pra vocês Mas em resumo, o meu canal vai ser desativado Eu ainda acho que o canal dele não vai ser desativado, galera Mas no final eu explico o porquê Essa é uma decisão que eu demorei muito tempo pra tomar Muito tempo mesmo Mas ele vai ser desativado daqui a um tempo Ele falou que vai ser desativado daqui a um tempo Mas hoje ele tava me mandando mensagem normal Vocês podem me perguntar porquê que o meu canal vai ser desativado O que vai acontecer quando ele vai ser desativado É, eu respondo pra vocês Eu não sei Eu provavelmente devo ficar um tempo fora Pera aí, ele provavelmente vai ficar um tempo fora Então deve ter motivo Talvez um mês, dois meses, um ano Opa, o ano não O ano já é demais, ué Eu tenho que trabalhar também, né? Quem sabe quanto tempo eu vou ficar fora Então é isso que vai acontecer com a desativação do canal Tá, mas pera aí Vamos lá Primeiro ponto aqui pra vocês ficarem calmos Se ele vai voltar daqui a um ano Não tem como ele desativar o canal e depois ativar de novo Porque quando você desativa o canal é pra sempre O porquê que eu tô fazendo isso são vários motivos, na verdade, né? Tá, são vários motivos Qual o primeiro? É, são uma sequência de motivos que vem se acumulando Muitos comentários maldosos, que me deixam triste É, galera, isso aí tá acontecendo demais Até no meu canal Mas no geral a verdade é que eu percebi que vocês só não gostam tanto assim mais de mim A última percepção disso minha foi no meu show No show, mas por que no show? Eu vou fazer um show agora em Blumenau e Joinville e... Ah, é verdade, esse final de semana agora a gente vai pra Blumenau e Joinville Ninguém comprou ingresso, ninguém quer me ver É, realmente pelo menos ninguém quer ver a gente, né? Só queria avisar pra vocês que faltam 10 dias para o encerramento desse canal Faltam 10 dias para o encerramento do canal, isso me parece fake Para ele ficar desativado durante um tempo Até lá, os vídeos vão continuar normalmente Um abraço É, acabou o vídeo? O Própolis tá todo amostradinho hoje, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai tentar solucionar esse mistério Então vamos abrir logo essa primeira caixa E o primeiro motivo que o Própolis pode ter desativado o canal é... Própolis? Bom, se eu pesquisar Própolis aqui no YouTube A gente vai ter esse canal aqui Que é o maior vilão do canal do Própolis Que já hackeou o canal dele, já hackeou os YouTube, já fez muitas maldades Inclusive até criou um canal pra ele e postou vários vídeos aqui É, inclusive esse aqui que tá com a minha cara Mas enfim Fato é que pode ser sim coisa do Própolis Ele até postou um vídeo aqui há 6 dias atrás O que quer dizer que ele tá voltando, né? Mas não, 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 galera Podem descartar a ideia de que é o Própolis Ele já foi aposentado há muito tempo Ninguém liga mais pra ele Toma ligadinha só Hoje eu vou mostrar pro Luffy Eu sou um bom pirata no próximo Tá vendo? Ele tá até com a carinha feliz Tá aqui com o fonizinho headset aqui O Própolis é uma nova pessoa agora Ele não faz mais maldades É... Tirando esse quadro aqui que ele fez comigo Mas enfim Eu duvido que seja o Própolis E o segundo motivo que eu acho do porquê o Própolis ter feito isso É basicamente hate Já que voltando pro canal dele E a gente viu no último vídeo Que foi esse vídeo aqui sobrevivendo 100 dias na era dos dragões Quando a gente vem nos comentários e vem nos mais recentes É... Nos mais recentes não adianta eu vir Porque tá todo mundo falando que o Própolis ativou o canal Mas se a gente procurar alguns comentários aqui A gente vai achar esse comentário O Própolis tá muito chato Mas esses tipos de comentários tem em todo o YouTube Inclusive no meu canal E convenhamos, né, galera? O Própolis jamais ligaria pra esses hates Então por isso eu acho que o motivo não foi hate Já que hoje eu e o Própolis e a turma a gente gravou normal Ele não parecia nem um pouco triste com esses tipos de coisas Mas o terceiro motivo Que talvez pode ser que esteja acontecendo É o Smile O Smile é uma cópia melhorada do Própolis Ele é o vilão que tá tomando conta do canal do Bowers Ou tava, né? Não sei Mas fato é que vários vilões apareceram no canal do Bowers Desde a Love O Bad E até alguns palhaços bizarros Credo Olha, mano Que bicho feio Esse outro aqui então, olha Misericórdia Mas enfim O que eu quero dizer é que pode ter sido o Smile que ratificou o canal do Problems Já que ele foi o primeiro vilão que apareceu no canal do Bowers Inclusive há três meses atrás saiu esse vídeo aqui, ó O Smile pegou o Problems Provas reais E falar pra vocês que nessa época ele quase chegou a pegar mesmo, hein Mas será que foi o Smile mesmo? Eu fiquei sabendo de umas histórias aí que o Smile tinha ficado bem Mas é tanto vilão que eu tô entendendo mais nada E é por isso que tanto o Própolis, Hate e o Smile tá descartado da nossa lista Mas nessa última caixa aqui, eu acho que é o verdadeiro motivo do Problems ter postado esse vídeo Mas sem ficar enrolando, vamos abrir a próxima caixa e o motivo é... Namorada? Será que o Problems arrumou uma namorada? Se bem que... Quando a gente pesquisa a namorada do Problems aqui no YouTube A gente encontra esse vídeo aqui onde ele revelou a namorada de todo mundo Foram outros vídeos aqui que ele fala dela E todo mundo sabe que a namorada do Problems é a Emily Mas ele nunca quis mostrar pra ninguém na vida real Mas a pergunta que fica é Será que o Problems ele tá querendo desativar o canal porque ele começou a namorar? Cês acham que ele faria isso? Eu duvido muito Então nem vou perder tempo discutindo sobre esse assunto Já vou chegar na próxima caixa aqui e vou dar um xizão vermelho nela Porque o Problems jamais ia abandonar eu, a turma do Problems e vocês Por causa de namorada, né gente? Então esse motivo também tá descartado Peraí, será que o Problems abandonaria a turma por causa de namorada? Agora eu fiquei com dúvida Mas tudo bem E essa caixa aqui, o que que tem nela? Cansou? É, se bem que parando pra pensar Quando a gente entra no canal do Problems Se você vier aqui em mais Você vai ver que o Problems criou o canal dele no dia 30 de agosto de 2021 Ou seja, faltam poucos dias pro Problems comemorar 3 anos de canal E há 3 anos de muita alegria, muita aventura e muita história Ele jamais ia abrir mão disso Sem contar que desde essa época Ele fez muitos vídeos bons Como recriar TikTok dos youtubers Fugir dos youtubers que foi um vídeo que ele participou com o Geleia Dentre muitos outros que são muito legais E sem contar, né galera Além dele tá fazendo 3 anos de canal no final desse mês Ele também tá quase chegando a 10 milhões de inscritos Isso é muita coisa Nem em minha cidade cabe isso tudo E é por isso que esse motivo aqui, ó Cansou? Tá descartado Eu tenho certeza que ele não cansou do YouTube Não cansou de gravar Não cansou de Minecraft E muito menos cansou da gente Mas agora vamos ver essa última caixa aqui Porque eu acho que esse é o verdadeiro motivo De ele ter postado aquele vídeo E ter falado que vai desativar o canal E esse motivo é... Pera aí Por que que tá com um monte de interrogação? Pois é FDMT mesmo Nossa, agora eu tenho que um monte de emprego, velho Brincadeira, galera Eu vou falar a verdade pra vocês Eu vou explicar pra vocês o motivo da última caixa Se vocês entrarem aqui no canal do Problems E ver esse vídeo aqui que ele postou Cadê? É, pera aí O Problems privou o vídeo? O que que aconteceu? Eu acho que eu já tô entendendo, galera Mas antes de explicar Eu quero que vocês saibam de uma coisa O Problems nunca desativou o canal E ele nunca vai desativar Eu conheço ele há muito tempo E tudo que ele faz no canal dele é feito com muito amor Então provavelmente O canal dele pode ser que tenha só sido hackeado E alguém usou inteligência artificial Ou alguma coisa do tipo Pra poder postar esse vídeo Ou até mesmo Ele postou sem querer Ou ele tava muito triste Alguma coisa do tipo Mas eu garanto pra vocês Não é o fim do canal do Problems É apenas o começo A gente tem muita história ainda pra viver Mas eu confesso pra vocês Que eu fiquei até feliz Que ele privou o vídeo, velho Então quer dizer que ele não vai desativar o canal E o mistério tá 100% revelado Então, gente Basicamente o que o Problems mais precisa agora É do nosso apoio Do nosso carinho Da nossa amizade Porque se é isso Ele não teria chegado até aqui E é com o apoio de vocês Que a Problems cresce cada dia mais Se você não gosta do Problems Não gosta de mim Ou não gosta da turma Não tem problema Mas não precisa de tacar hate Nem criticar Mas fiquem tranquilos Que eu tenho certeza Que amanhã o Problems vai explicar Tudo que aconteceu pra gente Ah, e inclusive Sobre o nosso show Esta é a lista oficial Que eu e toda a turma Vamos estar Inclusive Blumenau e Joinville Já estão chegando Tá esperando o que? Compre seu ingresso, vai? O link tá na descrição Mas peraí Quer dizer que eu não fui Demitir então, não? Ah, garoto É, agora eu tô precisando Te comprar uma roupa nova, né? É, então deixa o like aí Pra me ajudar Pelo amor de Deus E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal